Glória a Deus. Aleluia a Jesus. Glória a Jesus. Amém? Diz assim, Jonas 1.4 Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade E o navio estava a ponto de quebrar-se. Aleluia. Depois Jonas 2.10 Falou, pois, o Senhor ao peixe e este vomitou a Jonas na terra seca Sente, mas sente glorificando o nome de Jesus. Aleluia. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga aí, se você não dá glória a Deus, eu vou sair e vai em você Porque quem gosta de divina, sem ideia. Aleluia. Aqui não tem diferença para você respeitar Jesus ressuscitou o terceiro dia, está vivo, está no nosso meio e quer receber o teu louvor, a tua oração Aleluia. E tem outra coisa, céu é lugar de barulho Aleluia. 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 Céu não é lugar de silêncio, silêncio é o número de mulheres. Céu é lugar de barulho. A bíblia diz que 24 horas os anjos estão Santo. 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 Santo é o Senhor dos exércitos. E toda a terra está cheia da sua glória. E os 24 anciãs que estão aqui no trono se cobram Referenciando o rei dos reis e o senhor dos senhores A igreja do senhor Ela tem que começar a se acostumar Que a eternidade é a eternidade de glória Aleluia Louvado seja Deus Nesta noite eu quero falar sobre o chamado de Deus E o senhor me mostra Jonas Não porque muitos pregam dizendo Era um profeta fujão Era um profeta covarde Mas o Espírito de Deus começou a falar comigo A respeito desta palavra E eu disse senhor é isso mesmo que eu tenho que falar E o senhor disse vai falar o que eu quero falar Porque para oferta de conveniência é muito fácil Homens e mulheres para dizer mensagens para a passagem ao ego da igreja É fácil Mas eu quero te dizer uma coisa Igreja de Jesus A igreja que vai subir Ela tem que ser doutrinada O tronfão é maravilhoso Mas não pode faltar a palavra Mas não pode faltar a palavra Mas não pode faltar a palavra Vamos andar com o mandato Olha o príncipe Ele alivia Ele alivia a alma Mas o que liberta Ele alivia o cordeiro santo É ela que direciona Por isso o salmista disse É luz para o meu caminho É verdade E luz para o meu caminho é Eu creio Aleluia 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 Mas tem crente hoje Que quando Tá na hora da palavra Dá como enxame os ouvidos Irmão Crente que não gosta de palavra É difícil Porque Jesus disse Eu sou pão vivo Que desci do céu E João escreveu o que ele disse Jesus é o verbo, o logos de Deus Jesus é a palavra Glória a Deus, aleluia A palavra de Deus O pão, o alimento Representa Cristo Porque ele está aqui nesta noite Ele não vai sair daqui de uma mulher e você entrou É verdade E tem outra coisa Nem todo mundo que entra na igreja Passa o seu livro, sai o que passa e peça É verdade Porque tem muito pregador por aí Que diz assim, vai pro seu irmão todo mundo Que todo mundo vai sair daqui abençoado Sai não Não sai não Como é missionário, sai não Porque tem dois segredos Pra você receber de Deus Ele é o que? Ele é humano, ele é espírito Pronto Importa que aqueles que o adorem O adorem em espírito e em verdade Nem todo mundo entra na igreja Verdadeira adoradora Não vai achar Não vai achar A igreja Mas não é doido da pessoa me Aprenda nesta noite, você tem que adorar pelo que ele é! Você vai adorar! Glória a Deus! Aleluia! Ah, mas eu sou injusta! Vou passar por prova? O dízimo é obrigação tudo é não ver Deus prova aquele que quer Joga fiel, justo e não irreto E ainda desviava-se do mal Mas a vida diz que ele não pegou nem murou E Deus deu a ele em dobro tudo aquilo que ele havia perdido Sabe ok? Porque com Deus é diferente, meu amigo Alaba Shai, Recomandar Deus não faz arrumadinho Não é porque você se veste melhor Ou porque você tem um anel no dedo Ou porque você tem um título disso ou daquilo Que você acha que vai te mover Deus Deus se conove com a adoração! Aleluia! Então não adianta! Outra coisa é a fé A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem Acertando a sua convicção daquilo que se espera Hebreus 11 e 6 Sem fé É impossível agradar a Deus Você está pensando que você vai ter que ver primeiro Para depois crer? Está enganado? Está enganado? Está enganado? Você tem que crer primeiro para depois se materializar Com Deus é diferente O evangelho de Cristo é o evangelho de cruz E tem muito crente aí que não quer essa cruz Eu vou pregar Mas eu vou dizer tudo que Deus está mandando nessa hora Amém! Só quero um evangelho light! Tem nada não! Tem nada não! Se a minha cruz está passada eu deixo ela no meio do caminho Não tem nada não! Calma, uma mentira! Ai, axota que só pode ser discípulo de Cristo Aquele que nega a ser assim mesmo Tava sua trume e segue-o! Aleluia! Jesus Negar-se a si mesmo É a pior coisa que eu já vi Nessa minha caminhada Não vai no judiado, o judiado está vencido na cruz Ele está contra mim Contra minha vontade, Jesus disse Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e se Glória ao criador Mas tem gente que quer fazer o contrário Não Jesus, você faz a minha vontade Eu vou deixar a minha cruz no meio Porque ela está pesada demais E eu vou seguir o Senhor dessa forma mesmo Jesus disse, não pode ser meu discípulo Discípulo É diferente de apóstolo Judas era apóstolo Mas não era discípulo Porque discípulo segue o espaço do mestre Apóstolo anda com Jesus Vê ele fazer milagre Mas não obedece a ele Eu quero ser discípulo de Jesus Caralho Caralho Jesus não disse assim Negue-se a si mesmo Toma a sua cruz e seja apóstolo Não, siga-me Seja meu discípulo Aonde eu pisar você vai pisar Se eu fui humilhado você vai ser Se eu errei a cruz você vai ter que levar Se disser que eu tinha memória Você tenta me dizer com você Pode dizer que não fui a gente escorri Mas não tem nada não Abre-se e deixa Abre-se a si mesmo É moral É moral Abre-se a raia e a chora que é minha memória Mas isso não era mais estreito Quem disse que era largo Mais estreito mesmo O caminho largo, a porta larga Não é uma perdição Agora se você está aqui Para ficar aqui É outro chão Porque quem está aqui para subir Jesus está balançando O negócio é sério O negócio está sério Na face da terra Olha para o teu irmão e se sustenta Guarda o que tu tens Para que ninguém tome a tua corona Guarda o que tu tens Seja um adorador Está difícil? Adora Está na prova? Adora Está no erro? Adora Aleluia Não queira fazer negócio com Deus Porque Deus não se deixa escarnecer Aleluia Jesus Chamado de Deus Ah eu sou chamada E Jesus já disse Muitos são chamados e poucos Isso foi Deus O tio estava na igreja E eu estava pensando em fazer algo Presta atenção Deus tornou um pastor Adopou-me todo esse prontos Missionário Está no meio da igreja Levante aí Eu tenho que dar para levantar Fique de pé Levantei Deus está mandando ele dizer Não saia do trilho não Olha Ande no trilho Não saia do trilho não Porque tem coisa que todo mundo pode fazer Mas você não conta Chamados e escolhidos Chamados e escolhidos Aleluia Deus levanta uns para profetar Assim como ele levanta pastores Como ele levanta missionários Como ele levanta mestres Outros ele levanta para profeta E esse Pode se ingerir Sim João Porque o negócio é estreito João era profeta Estava acostumado a profetizar para Israel Aí Deus chama ele de Jonas Porque Deus chama pelo dono Eu existia e ouvi uma frase Que dizia assim O diabo conhece os seus pecados E te chama por eles Mas Deus conhece os seus pecados E te chama pelo dono Amém Ele é lindo Jonas filho de Amitai Levanta-te Essa palavra aqui Em algumas traduções Pode querer dizer para você Toma uma posição Fica na posição Fica de pé E vai até a cidade Olha O nome Jonas Significa Pomba Pomba E sabe o que o Espírito Santo Diz para mim aqui? O profeta tem que ser Simples Como as pombas Jesus disse isso Seja simples como as pombas E prudente como a serpente E essa simplicidade Não é a simplicidade do exterior Porque a simplicidade Não está na roupa que você veste Nem na cor do seu cabelo Nem no anel que você usa A simplicidade é de espírito De alma É aquela Amã Na caia Chora Aquela pessoa Que Deus levanta E honra E ela diz Tudo que eu tenho Eu tenho por Deus Eu sou dependente de Deus E se Deus retirar Sua presença Não sou nada Como Davi Davi tinha o reinado Passando ele Ele era rei A coroa Estava sobre a sua cabeça Quando ele peca A única coisa que ele diz É Senhor Não retire de mim O teu espírito Era como se Davi Tivesse dizendo Eu posso perder tudo Eu posso perder o reinado A coroa A posição O trono Mas não te indivisa A coroa Olha meu criador Aleluia Você pode perder tudo Está entendendo? Sim Mas se você tiver Deus Você tem tudo É verdade Um mais Deus É a maioria Deus nunca precisou De muita gente Deus nunca precisou De grandes coisas Ele usa as pequenas coisas Ele estava no lenço de Paulo Ele estava na sombra de Pedro Ele está nas mínimas coisas É verdade Olha o Senhor Que seja simples É Deixa que os outros reconheçam Que você é Deus Aleluia Aleluia Porque tem gente que diz Eu sou isso Ah, mas eu acho que Eu sou Aí Deus diz Ah, é tudo o que é Ah, tá certo Porque o único eu sou Que eu conheço É o meu som da Bíblia Ele se apresentou Ah, meu nome É o que sou Mas é isso Pronto Mas tem gente que dizer Eu sou Eu sou missionária Eu sou o pastor O que é que você tem feito Aleluia Ei, missionários Tem praia da palavra? Quantas aulas você ganhou? Porque missionário Vai até pro deserto Se Jesus mandar Comer mel silvestre E garfanhoto E se vestir de pele De camelo Como João Batista Aleluia Está disposto A fazer honra Ao título Que Deus te deu Aleluia Jesus Jonas era profeta Estava acostumado a profetizar Mas aí Aí Deus chama ele E diz Espera aí Vamos fazer um negócio de pele Desce até a cidade de Nínive Aí a gente diz assim Jonas era Covarde Fujão Você sabe quem era Nínive? Você sabe quem era Nínive? Aí nunca eu tô indo aqui Como é? Vai à terra do inimigo Como é o índio? Terreno do inimigo Arruma lá Da missionária Que ele aqui Sim Como é? Vai até a terra do inimigo Que é uma nossa síria É Vai entrar no terreno do inimigo Vamos lá Você sabe quem era Nínive? Capital da Síria Os assírios Eram conhecidos com serencoéis Eles pegavam os prisioneiros E pinturavam igual a bode Igual a gente faz aqui no Nordeste Pinturavam de cabeça pra baixo E tiravam o coiro E deixavam lá sangrando Pingando o sangue E Jonas conhecia a forma dos assírios Ele disse Vou nada Eu vou pegar a direção contrária Deus vai levantar hoje Ele não fala assim? Mande outro Você se enganou Você se enganou Porque existem ministérios Que são específicos Deus Tarimbou pra você fazer Acabou A obra de Deus Ela não vai parar Mas aquilo que você tem que fazer Você vai ter que fazer Pra Deus Se não você vai ficar Dando voltas No deserto Olha o que a Bíblia diz Chora Para a passagem Vai para o navio E vai para a direção contrária Não é assim? Está pensando que tudo está bem Não Deus vai levantar O profeta vai mandar Lavaninho Eu vou correr Desse negócio Aí a Bíblia diz Que Deus Mandou ao mar Um grande Vento Deus mandou ao mar Um grande Vento E levantou-se Uma grande Tempestade E um navio Estava a ponto de quebrar-se Deus está dando Resposta a pessoas Aqui nesta noite Essa tempestade Que se levantou Foi Deus Aleluia Mas a tempestade Deu não vai matar O vento de Deus Só sopra Para botar tudo No lugar Liga isso Glória a Deus O vento de Deus Está soprando Mas é para botar tudo No lugar da tua vida Para você fazer Aquilo que Deus Quer que você faça É da maneira dele Não é da tua maneira Aprenda isso nesta noite Tem crente que diz Deus Sou eu Que for decidir Deus está dizendo Teu nem a Bíblia Não vale nada Adianta a minha vontade Ah mas se eu não quiser Então não faz Que converse Que converse Qual é o Deus que você serve então Que está sujeito E submisso A vontade do homem Esse Deus Não é o Deus que eu sigo O Deus que eu sigo Ele tem vontade soberana Amém O homem diz não Quando o diabo diz não Ele começa a trabalhar Escrever uma nova história Nela mandou Comanai E Deus ainda usa circunstância Para convencer crente Do seu querer O malo seja meu Que eu não